A cerimônia foi na sede do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado na presença de autoridades, amigos e familiares do antigo e novo comandante. Esteve à frente da unidade desde dezembro de 2021 o capitão de cavalaria Rinaldo Reis de Moraes Júnior, que fez uma avaliação do seu trabalho frente ao 16º Esquadrão. Foi uma satisfação enorme, como eu comentei, é um tomado de um misto de emoções, a satisfação de ter realizado um bom trabalho e a tristeza e o pesar de estar deixando o convívio aqui com diversos amigos, não só dentro da instituição, mas também na comunidade, a imprensa, todo mundo que eu consegui fazer grandes e boas amizades aqui. Assumiu o cargo o capitão Steve Anderson Soares Pereira, que já atuava na unidade como subcomandante. O capitão falou do trabalho que pretende desempenhar a partir de agora. O desafio é manter o bom trabalho que foi feito pelo nosso antigo comandante, capitão de Moraes, sempre à frente, sempre junto com a sociedade, sempre à disposição da sociedade deutronense e todas as instituições. Então, para nós, o desafio é manter esse padrão e também ir adiante um pouquinho mais, poder reforçar esses laços ainda mais. O desafio é manter esse padrão e também ir adiante um bom trabalho que foi feito pelo nosso antigo comandante.